E aí, galerinha do bem? Beleza, olha eu aqui, mais uma vez fazendo um vídeo de TFT. Não esquece de deixar seu like, não esquece de me seguir na Twitch, twitch.tv barra Zemerson. Tamo junto, like aí. Isso aqui eu vou fazer uma coisa diferenciada pra nós, guys. Que é um boneco que eu quase não faço. Se eu trouxe pra algum time de futebol, cara, eu tenho uma... Como é que eu posso dizer? Uma simpatia pelo Fluminense, por causa da Tami. Que ela torce pro Fluminense. E eu torço desde criança pro esporte, né? Esporte Clube do Recife. Não ganha nada, mas a gente tá indo. Não ganha nada não. Progresso feita. É o quê? Ah, é verdade. Por causa da vó da Tami também, né? Deus o tenha. Ah, a gente tem uma... Uma simpatia pelo Flamengo também. Sei lá, eu não ligo de... Ah, você tem que torcer pra um time só. Você é o torcedor. Se você torce pro time que você não torce, você tá errado. É, não. Aí, entre Flamengo e Fluminense, Fluminense. Entre esporte e Fluminense, pra mim, esporte. Pra ela, Fluminense. Entre esporte e Flamengo, né? Esporte, pelo amor de Deus. Seca Pacotinho tá não, né? Tá não. Ele faz muito Blade, velho. Tá viciado. Todo jogo que eu caio com Seca Pacotinho, o cara faz... Faz seis Blade. Ele consegue irritar as peças, tá ligado? Esse mundo será o primeiro passo da vida para a conquista suprema. Suf, 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 suf. Ai, 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 ai. Falei nada, hein, guys. Ai, incrível, jacaré. Oh, guys. O jogo já me deu muito disso aqui, ó. Olha isso aqui. Será que isso não é um sinal? Ah, tem um aqui. De qualquer forma, isso aqui serve para qualquer coisa. O problema é que é muita resistência, velho. Duas leonas, dois. Não ganho desse cara nem a pau, velho. Se eu derrubar uma leona dessa, a gente já está no lucro. Nem isso a gente consegue. Caraca, vai, três bonecos, dois? Rapaz. Ah, jogo, se decide aí, pô. Eu acho que eu tenho um early melhor, sim. Tentar, como eu falei para vocês, minimizar o dano, né? Eu não vou fazer isso aqui, porque olha só, o cara já tem todos os bonecos, tá ligado? Eu não vou conseguir encomar, então o que eu vou fazer? Eu vou jogar minhas peças mais fortes para tentar tomar menos dano. E... Vira que segue. Ainda assim, os cabos têm muito boneco dois, pô. O problema é esse aqui, ó. Dois de cada. Mas, vamos embora. Quem acha que o jacaré vai fazer cyber? Deixa eu ver o que o jacaré está fazendo. Cyber vanguarda, acho que ele vai para cyber mesmo. Deixa eu ver o que o jacaré é. Vai, vai, vai! Ah, Fiora aqui! Vai, vai, vai! Vai, vai! Acabado! Vamos cortar os pedacinhos! Pois é! É um pedacinho! Não aposto! Hum, hum, hum! Hum, hum, hum! Perder aqui não foi ruim não, guys. Que eu vou, tipo, ter prioridade. O que eu não posso é que sempre que eu tô fazendo essa comp de Zaya, eu tô tomando hot dog, tá ligado? Tomar um hot dog agora, de não conseguir pegar item de um... sei lá, um arco, vai me destruir, véi. Porque todo mundo fechou boneco 2, eu não consegui fechar nada ainda. E não é nem como se eu estivesse disputando, tá ligado? Tem que ter um arco aqui, e é para mim, graças a Deus. Só tem um arco. Eu não vou abrir mão dele nem a pau. Gente, o correio tá de greve. Nossa, caraca, agora eles vão atrasar e não entregar as coisas. Não, pera aí, o correio sempre teve de greve, é isso? Tô começando a ficar preocupado, guys. Tô chegando aqui, eu só tenho uma Zaya 2. Mas, tá muita gente indo pra... pra aquilo ali, ó. Vem uns boneco, véi. Bom, já posso botar isso aqui, né? Já fechei o item. Passava ter ganho esse round, véi, pra ir pra 20 de economia. Caraca, véi. Cadê os bonecos, jogo? Não, 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 não. Tá errado isso aí, pô. Como assim, pô? Ninguém fazendo, véi. Que isso? Tô dando scout todo round, tá bom. O ideal é perder esse aqui pra manter a derrotinha aí. Triste não ter como competir com os correios, não tem outra opção. Cara, é por isso que eu tô comprando as coisas tudo na Amazon. E transportadora, véi. Ou, tipo, no mercado livre, comprar pelo mercado entrega, né? Que é transportadora também, tá ligado? Eu perdi a minha defeat streak, né, véi. Que bad. Opa, isso é bom. O que que isso aqui é ruim? Aqui o mais distante vai ser isso aqui, né? Ele segura um pouco desse dano e ele roda pra cá, ó. Aaaaaaaaaaah. Oh, meu Deus. Opa. Olha como eu sou firmeza. Eu vou degerei você. Se meu pai faz tudo pelo transferador, mas acompanhei a Express. Noooossa. Se já demorava quando ficava em Curitiba, imagina agora, hein? E aí, sabizinho? Não tinha te visto, não. Bom dia. Desculpa aí. Olha o cyberpesca jacaré aí. Vambora! Meu Deus, esse boneco. Aí, matamos. Hipisaia. Tudo dois. Só eu que não tenho os bonecos dois nessa merda, velho. Cara, eu acho que eu vou de full roll, guys. Não, full roll nunca dá bom, velho. Melhor eu conseguir fechar os bonecos aqui com 30 de vida do que eu dar um full roll e não fechar ninguém e chegar aqui com 20 de vida sem boneco nenhum, tá ligado? Mas tá muito errado isso aqui, velho. Cadê os bonecos, pô? Merda, não era pra ter vendido isso, não. Tá ótimo. Vou atrasar o roll, mas... Pelo menos eu fecho outro chinzal. Melhor do que botar duas aias. Tá, não posso chutar, não. Agora tá todo mundo dois. Vai dar uma melhorada brusca no meu jogo porque eu fechei minha compra inteira dois. Tirando um outro chinzal de trás, mas agora eu consigo bater de frente com o pessoal que tá com os bonecos todos dois. Agora dá pra fazer o slow roll com mais tranquilidade. E aí, acabei de fazer que entre 3, leão na 3, aia 3, mudecaide 3. Isso foi só acho que depende, pô, do teu game. Caraca, esse roll foi bom pra caramba. Só que eu não vou pegar a Riven agora não, porque ela só entra muito depois, tá ligado? Eu posso fazer isso aqui pra ganhar a Celestial 4, mas é melhor eu ter dois chinzals, tá ligado? Acho que vai compensar mais. Dois chinzals 2. Bom dia, Lancelux! Como é que você tá? Boa aula, meu guerreiro! Ok, tô ganhando dos cabas que tão lá na frente. Isso é ótimo. Putz, o item que eu quero tá na Ashe. Ah, vou vender essa Ashe, velho. Vou acertar a minha economia e eu vou ter o item da Zaya, tá ligado? Eu posso deixar a Ashe 2 por enquanto. É porque, tipo, eu vou perder muito potencial se eu não itemizar, tá ligado? Se eu guardar esse item aí pra esperar os itens lá. Não sei, é uma Ashe 2. Um tier 3, né? Que bad, velho. Por isso que eu não gosto de cair nesses baits de duas Ashe muito cedo, tá ligado? Ah, que cacete, velho. É, não, a Ashe vem depois. Minha prioridade é a Zaya. Se eu tô jogando pra ela, eu não posso cair nesses baits, não, tá ligado? Hora de trabalhar! Nesse caso aqui já vale a pena fazer isso aqui, ó. Quatro protetores é muito bom. E aqui, tipo, se eu pegar uma kill a Zaya vai voar, tá ligado? Tem muita vida lá e tem um Graves que vai me atrasar muito. Mas a partir do momento que ela pegar uma kill, ela, tipo, é uma bola de neve muito grande que ela cria contra o time Nemele, tá ligado? Não, tá certo, tá certo. Melhor Zaya mesmo. E olha só, foi um roll muito bom que eu consegui, tipo, mais um Xin Zhao que tá quase 3. E... né? Vocês viram que vão buffar a determinação titânica, né? Aí eu já penso, hum, Xin Zhao carry de novo? Hum, Xin Zhao carry de novo? Hum, 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 hum. Caos é o melhor estado da natureza. Encantado. Eu aposto. O que? Ah, tá certo. Olha como é importante o Xin Zhao ali atras, ó. Muito importante aquele boneco ali, velho. se eu não tivesse ele ali, a minha Zaya tinha morrido e a gente tinha perdido o round. Uma dança comigo sempre acaba em sangue. Caos é o melhor estado da natureza. Cara, qualquer boneco aqui que eu fecho a 2 já tá bom. olha como eu sou firmece. Ai, ai. Ai, ai. Todo mundo vai lembrar meu nome. E aí, ai. E aí, ai. Vamos cortá-los em pedacinhos. Mi amigo! Hora de trabalhar! Vamos pressioná-los com o ataque. Mi amigo! Estamos bem. Ah, não era pra ter feito isso, não. Mas ok. Eu usei o negócio logo porque, tipo, eu tenho que ganhar potencial, tá ligado? Como eu tô no nível atrás, é muito mais jogo eu usar a Nico no Xin Zhao pra deixar ele 3 também do que eu guardar ela pra, sei lá, um tier 4. Ou enfim. Mate Baldi, obrigado pelo sub, meu guerreiro. Tamo junto. E esse Xin Zhao aí vai ser muito bom porque eu ainda não tenho os itens de tanque, tá ligado? Na real, eu botei um coração congelado no Jarva que é bom. Mas eu posso os outros itens itemizar ele, tá ligado? Ou o Hakan que tá vindo também. Eu acho que eu vou de slow roll até perder. Tô com 6 de win streak. Minho amigo! Minho amigo! Cadê minha amiga? Bora desenrolar. Minho menor que 3. Ô, louco! Matt Williams, obrigado pelo resub também, meu guerreiro. Tamo junto. Ah, eu vou de slow roll até fechar esse Hakan, velho. Falta só um. Eu podia upar, tá ligado? Mas eu vou deixar pra upar de uma vez. Se eu fechar esse Hakan aqui, tamo bem. Se não, né? Quando? Falta um só, não é possível. Bem que o certo seria eu... Eu dar full roll. Full roll não, eu... Encomar, né? Ou eu upar level. Porque, tipo assim, é um tier 2, né? Ele vem fácil. Ok. Eu tô bem. Acho que não preciso para não ganhar do primeiro lugar. Essa galáxia aqui de você... Dropar os bonecos é muito bom. Só eu que estou achando a sorte do Z agora. Não é sorte não, pô. Não tem ninguém fazendo essa compa que eu tô fazendo. Ninguém, literalmente ninguém. Não é tipo assim, ah, eu tô disputando ela com um cara. Não, eu tô disputando ela com ninguém. Será que é capaz até do guerreiro vir? Opa. Eu vou até aqui, velho. Depois eu dou um up direto. Nossa, matou muito rápido, velho. Tendo matado tão rápido assim, a Zaya já pegou buff de dano muito cedo, tá ligado? Tá ficando para trás não usei. Então, 50 de ouro. Quando eu for para o 6, eu posso ir para o 7 direto, tá ligado? Insta. A minha saída é o que? A terceira? Não mais eu pego isso aqui, ó. Ok, não. Tem um desse aqui. Acho que eu vou pegar uma resistência mágica. que eu não tenho. Ah, amorelo. Nunca consigo fazer meu boneco nível 3 sem algum truque. Uai, você tem que escaltar, ver o que o pessoal está fazendo e sentir o jogo, pô. Olha quantos bonecos o jogo está me dando. Se não está me dando, eu vou ir lá atrás, né? Ainda mais nessa galáxia que é de roll. Vou fechar o Java daqui a pouco. Opa. Se bem que esse jogo é para a Nico, hein, guys? Vou pôr isso aqui que eu ganho 4x4. E agora já tem a Nico, velho. O jogo está me dando mais Nico do que o resto. Nível 6 é ok, eu já tenho um gold para ir para os 50 e para... Essa aqui é na guerreira que ela vem. Meu Deus, esse blind. Esse blind que não acaba nunca. Olha que legal. Ela não anda, ó. Isso que eu acho muito errado da Nico, pô. Ela tem um range que é um boneco range que dá dano em área perto dela e ela é range. Isso me agonia muito. Mano do céu, velho. Isso é muito errado. Ela é melhor eu ter dado roll. Mas o que atrasou mais esse jogo é que faltou a BF aqui para fazer o mata gigante. Como jura tanto... Junta tanto... Basicamente é o que o Dead Rogue falou, velho. É só não gastar. Vai juntando. Espera. Paciência. Uma das coisas que acontecem muito comigo é quando eu afobo, tá ligado? Tipo assim, aí eu tenho que upar, eu tenho que upar, eu tenho que roletar, eu tenho que roletar porque eu estou ficando para trás. Você tem que entender quando que você está realmente para trás e até quando você pode ficar para trás, tá ligado? Isso aí eu estou aprendendo ainda. Aqui, olha. Pimba. Não, não. Ai, meu Deus. Tá. Esse Shen vinha 3 está bem fácil, guys. Isso aqui é a pior situação, guys. Você fica muito boneco no banco e não fecha nenhum. Depois que eu fechar esses dois aqui nível 2, aí a gente upa. Falta um só, não é possível que não venha. Quer dizer, até é. Mas... Não é possível, né? Ok, uma BF. Obrigado. Eita. Tá, statica é bom de fazer. Ou eu posso fazer isso aqui, ó. Runan também é bom para esse combo aqui. Acho que eu vou fazer isso, inclusive. Vou tacar a Runan nela. Vou tacar isso aqui na guerreira porque ela está vindo 3 também, ó. Vou upar para o 7. Agora tem que upar. Vou pôr isso aqui. Vou roletar para ver se eu fecho alguma coisa. Porque se a gente fechar qualquer coisa, 3, está valendo. Sobrou espaço no board. Agora a gente vai encomar. Isso aqui, a gente espera. Pode ser que a Nico venha, pode ser que não. Mas aí é... Pedir ajuda a Deus agora. Não aguento mais esse 7. Calma, já está acabando. Vamos lá, Runan. quando tem Mecha, porque eu aproveito o dano e fica preso no Mecha. O negócio é que assim, você abre mão do Mata Gigante, que derrete o Mecha. O bom é assim, que contra qualquer outra compra, as Aias taca muito mais rápido. Mas eu não curto, não. Sei lá. As vezes eu acho que falta o Burst para ela sair esmerilhando todo mundo. Uma Guerreira. Não é a Guerreira, mas funciona. A Nico vem próximo também. Eu tenho que juntar a Gold agora até aqui para ir para o 8 e colocar isso aqui para esse boneco aqui ficar muito forte. a Ashe fica ali para tomar a Grave porque é o que tem. Eu gosto de deixar o Rakan aqui porque ele tem range. Então, no mais, ele anda até aqui. Se o Infiltrado limpar, ele consegue treinar de novo. Eu tinha que botar ele para trás de novo. Mas ok. Mas o subs que tu falou da Hunan é muito bom mesmo contra a Mech. Mas sei lá. Eu prefiro o Burst. Mas é sim. Muito bom, tá ligado? Muito bom mesmo. Porque realmente se você consegue o dano que fica preso no Mech vai para os outros. aqui muda de 7 para 7. Reseta o Rank e muda tudo. Tem um Aniko aqui? Não. Tem Riven? Também não. Deixa eu pegar o Canhãozão. Vai dar mais defesa para a Niko. E ela está quase 3. Esse item é muito bom. Ainda mais contra os Mech. Contra todo mundo, na real. O Tapetão é show. Sim, 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 sub. Mas tu já tentou fazer ela com mata gigantes? Tipo, isso aqui, né? Sussurro, Lâmina Mortal e mata gigantes. Tu vai ver que o dano crescente dela é muito alto. E tu consegue sumir mesmo com os Mech, tá ligado? Mas é uma boa alternativa, velho. Eu não tinha pensado nisso. Quando vale a pena tocar as aia? Quando você não for fazer o roll na zaia, pô. Aí você deixa ela 2 e força level. Geralmente é o seguinte, se tu, por exemplo, chegou nas galinhas, no primeiro PVE, tu vai ter ouro, tu não vai ter roletado e tu tem uma zaia. Uma zaia só. Ou no máximo duas zaias. Sem ser ela 2, aí geralmente o jogo está dizendo que, olha, vai ser difícil tu ir atrás dessa zaia, tá ligado? Mudo o posicionamento do Rakan, não posso. Na real, eu vou botar ele aqui mesmo. Porque eu tenho essa barreirinha aqui de leve para segurar a zaia, tá ligado? Se o infiltrado pular aqui, ele vai ter que bater no Shen e no outro. Se ele pular aqui, ele vai ter que bater no Shen e no outro. E no mais, se tem um grab aqui, é na guerreira. Tem que lembrar que o Rakan ele é ranged, ele não vai chegar aqui para bater no Leona, ele vai parar aqui. Isso dá muito espaço para ele segurar o infiltrado, tá ligado? Todo mundo vai lembrar meu nome. Putz, de um canhão? Vou botar o canhão no Jarvan, porque ele não anda. O coração congelando no Rakan fica muito forte, sim. Mas eu prefiro deixar ele no Jarvan. Porque assim, o Rakan, ele está aqui, beleza, ele pode dar um dash lá para o final do range e ele libera os caras que estão batendo na tua front line, tá ligado? Eu prefiro na Niko e no Jarvan, porque eles são campeões mais estáticos, eles não andam muito, tá ligado? Pelo mapa. Então, tipo assim, se tu quer travar o ataque de alguém, ou é da front line ou é da back line, ou tu vai deixar no teu tanque ou tu vai deixar no infiltrado, tá ligado? Bom, está na hora da Niko, né? Mas primeiro eu vou upar para a gente finalizar essa comp. E agora a Niko vem. O que eu vou fazer aqui, guys? O certo é eu roletar essa Riven. E agora a gente vai economizar para botar uma Karma. E aí a gente troca a Ashe pela Lulu, tá ligado? Estamos bem. Nossa, a Niko ainda deu uma snipada no mech inteiro, nossa, oraca. A Niko vai tancar esse mech até amanhã de manhã. Aliás, o incondition nosso era fechar a Niko 3. Agora acabou. Assim, fechar a Niko 3 e pegar nível 8, né? Para buffar a Zaya. Agora é só encomar e sei lá, se vier boneco bom, se não vier também, tá bom. Não entra mais. Entraria, na real, a Lulu aqui. E a Karma entra junto, tá ligado? Para buffar a Zaya também. A gente tem, tipo, um time full buff na Zaya. Tem uma frontline muito consistente, porque os bonecos estão 3. E vai. E vai. E aí esse Graves aí ele é muito forte. Mas assim, ainda que a Zaya morra, eu tenho muito boneco 3, tá ligado? Top 4. vamos juntar, dá para juntar gold para upar. Essa vai para o YouTube? Vai, acho que dá. Estou gravando. Se vocês animarem, eu posto ela. é que assim, tem muito vídeo de Celestial no YouTube. Mas é uma compa que eu amo tanto fazer, velho. agropeça e jacaré sempre no Top 4. Ele está forte. Ele fez cyber no mapa onde estava todo mundo indo para Battlecast, tá ligado? Ele jogou certinho. É igual eu, tá ligado? Eu fui para essa compa porque ninguém estava fazendo. Só que tipo, a Wing Condition dele aí é o Thresh puxando o Zurgot, tá ligado? Mas ainda assim, o cara está gigante. Vou pegar isso aqui. Isso aqui, bota no Shinzal ou alguma coisa, estamos bem. Só que o guerreiro, achou melhor pegar. Vou pegar isso aqui. botar na Ash, porque ela está aqui no cantinho dela fazendo mal doido com ninguém. Dá para fazer ela 3 também, guys. A gente está gigantesco, velho, sério. Se a gente não perder para esse maluco aqui, que está com o mech dele, ok, um Shaq de GA e um Victor boladão. Aqui, ele botou ali para lá. Vou fazer isso aqui. O Shaq dele vai vir, vai ter que bater no Shen, bater na Ash, bater no Hakan. Na real, no Hakan não, né? Mas é ok, ele vai ter que bater no Shen e o Shen aqui atrás ele tem esse skill que consegue segurar o dano do Shaq, tá ligado? Então, tipo assim, eu gosto muito do Shen ali atrás, tá ligado? porque eu não preciso mexer nas aia nem um pouco. Isso não era melhor? Não, eu preciso lutar mais cedo. Não preciso de attack speed na Ash, tá ligado? Agora eu contra o Jacaré da Pesca. De novo! Outro! Eu acho que eu ganho dele, velho. Ele vai jogar isso aqui para cá, mas eu acho que ainda que ele jogue esse aqui, ele vai jogar para cá, jogou. Vou jogar a Ash para o canto, fica de boa. Ele vai tirar a mana, mas eu estou tão forte que eu não preciso nem mexer. A minha sorte é que esse eco dele está 1 ainda, guys. Esse eco dele ficar 2 vai ficar ruim para nós. Mas é dar. Mas é como eu falei, eu estou tão forte que eu nem preciso me preocupar com isso. Salve, Jacaré! Na próxima pé de música! GG, boys!